Então, quando nós falamos de golpe PIX, eu preciso tomar muito cuidado para entender qual é o conceito disso, né? O conceito é aquela situação em que eu faço uma transferência para uma outra pessoa, por PIX. Essa transferência que é feita, na verdade, ela não foi o meu desejo. Eu fui vítima de uma situação em que eu fui imposto, né? Você já recebeu um SMS ou alguém te ligou dizendo ser de uma central de banco, do seu banco, enfim, que até tinha várias informações suas dizendo que teve uma tentativa de compra e aí não passou porque não tinha limite, enfim, um valor alto, geralmente, aí você fica preocupado quando vem pelo SMS, passa um telefone para te ligar. Então, muita atenção, porque esse é justamente um dos comportamentos que se usa por aí para aplicar vários tipos de golpe, inclusive o famoso golpe PIX, né? E como é muito importante, é um assunto super relevante, a gente está entendendo o que está acontecendo e saber como se prevenir, né? É fundamental a gente entender o que está acontecendo no mercado e saber se prevenir. Hoje a gente tem uma entrevista super especial justamente para entender como é que as pessoas que praticam esse tipo de golpe se comportam e o que a gente pode fazer para se prevenir. Então, eu sou a Helene Costa, eu sou aqui do MKP Entrevista e hoje eu vou receber aqui o Dr. Marco Antônio Lima, que ele é advogado, mestre em Direito pela FMU e especialista em Direito do Consumidor pela PUC com mais de 23 anos de experiência. Seja muito bem-vindo, Dr. Marco. Olá, muito obrigado, tudo bem? Tudo bem. Primeiro, quero agradecer a oportunidade de falar de um assunto tão relevante, tão importante para a sociedade, tendo em vista que esses números de golpes cada vez são mais alarmantes, né? Mais e mais pessoas têm sido vítimas desse tipo de situação e sempre que a gente puder passar algum tipo de orientação para ajudar as pessoas, eu acho que é válido. Não, com certeza, porque assim, a gente ouve muita coisa, a gente tem dúvida, né? Do que é válido, se é isso mesmo, né? Então, acho que é uma conversa super importante, super atual, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você apresentasse um pouquinho para o pessoal entender o quanto de experiência que você tem nessa área, né? Para estar aqui vindo, dar essa entrevista, né? Para as pessoas prestarem atenção, para entender quanto é relevante você estar vindo aqui e dar essa informação gratuitamente para as pessoas. Claro, obrigado. Então, eu sou advogado, né? Como você bem disse. Eu atuo na área de Direito do Consumidor desde que eu me formei. Então, já tenho 23 anos. Eu já trabalhei para diversas empresas, hoje eu mais atuo defendendo consumidores. Durante uns 6, 7 anos, eu advoguei para algumas instituições financeiras. Isso me deu muito conhecimento de como funciona o outro lado da situação. Eu me especializei pela PUC de São Paulo em Direito do Consumidor. Fiz depois um mestrado em Direito da Sociedade da Informação pela FMU. Lecionei também em cursos de graduação e também na pós-graduação em algumas instituições renomadas, como a FMU, a Uninove, a Estácio. Então, isso tudo foi dando mais conhecimento para que a gente pudesse auxiliar, desde os alunos, para como eles fariam no futuro, mas também para que a gente compreendesse melhor toda a situação. Ah, legal. Isso é importante, né? O quanto você já tem de experiência, você não só de experiência de campo, mas experiência dando aula, né? Que eu acho que ainda é mais difícil, né? É mais desafiador você dar aula, né? Você tem que estar estudando em dobro, em triplo, para você estar ali passando para as pessoas, sabendo passar, passar de maneiras diferentes, né? Lecionar foi uma das melhores experiências que eu tive. Porque há o aluno que tem o interesse. E esse aluno que tem interesse, ele faz inúmeras perguntas. Sabe aquela questão do SI? O aluno, ele cria vários SIS durante uma aula. Isso faz com que você se prepare para aquela aula cada vez mais, né? Você vá preparado, você organize uma aula, você monte uma aula que possa abranger toda aquela situação aqui das hipóteses criadas pelos alunos. E, assim, foi uma experiência bacana. Hoje eu não leciono mais, já faz... Desde a época da Covid-19, depois eu ainda dei aula numa pós-graduação em Direito Processual Civil. Mas não leciono porque não dá mais tempo, né? A advocacia acaba consumindo muito do meu tempo. Então, eu estou dedicado totalmente à advocacia. Legal. Bom, e aí falando do assunto que você veio aqui orientar, né? Acho que a primeira coisa é explicar um pouquinho para as pessoas, né? O que é? Porque, assim, tem várias modalidades, né? O golpe PIX, mas eu acho que as pessoas precisam entender isso. O que é, na prática, isso? E quais são essas modalidades? Acho que a primeira coisa seria isso. Tá. Os golpes, eles apresentam inúmeras facetas, né? Então, quando nós falamos de golpe PIX, eu preciso tomar muito cuidado para entender qual é o conceito disso, né? O conceito é aquela situação em que eu faço uma transferência para uma outra pessoa, por PIX. Essa transferência que é feita, na verdade, ela não foi o meu desejo. Eu fui vítima de uma situação em que eu fui imposto, né? Então, uma situação que me foi imposta é que eu acabei sendo vítima. Então, nós temos o golpe da falsa compra, por exemplo. Você recebe um SMS ou uma ligação de uma falsa central de atendimento dizendo que tem uma compra sendo feita no seu cartão de crédito ou uma transação PIX sendo feita na sua conta corrente e que você precisa tomar alguma medida urgente, senão você... Eles criam primeiro aquele pânico na pessoa, né? Que se ela não fizeram adotar uma medida urgente, ela terá um prejuízo muito grande. E a pessoa, sem entender muito o que está acontecendo, acaba acreditando na informação daquele golpista, porque ele liga com informações privilegiadas, ou ele faz o contato com informações específicas sobre aquela pessoa, né? E aí, na hora que ela acredita naquilo, pensando que está se livrando de um golpe, na verdade, ela está caindo no golpe. Então, essa é a principal característica do golpe PIX, né? Então, a pessoa, ela tentando se livrar do problema, na verdade, ela acaba entrando no problema. Mas eu não posso perder de vista que nós temos também o golpe PIX em que eu não faço nada, mas o golpista consegue acessar a minha conta e faz uma transação por PIX. Nós temos, inclusive, no escritório, casos dessa natureza, faz uma transação sem meu conhecimento. E quando eu entro em contato com o banco, o banco fala, não, foi feito do seu aplicativo e a transação, ela é correta, né? Então, temos essas questões todas que estão aí em vigor. E isso, assim, é complicado, porque uma coisa é você receber o contato, né? O SMS ou por telefone, a outra é esse que já envolve questões mais de tecnologia, né? Porque receber um e-mail, que tinha um link, ou tem várias histórias, né? De como isso, como é que a pessoa consegue, de certa forma, clonar o aparelho daquela pessoa, né? Clonar o WhatsApp, enfim, tem várias situações desse tipo, né? Sim. O mais importante é o consumidor compreender que, se ele for vítima de um golpe, ele precisa primeiro fazer um boletim de ocorrência. Isso é um ponto fático. Precisa fazer um boletim de ocorrência, porque ele foi vítima do golpe. Após fazer o boletim de ocorrência, o que é importante que o consumidor faça? Com o boletim de ocorrência, registra a reclamação perante o seu banco, né? Porque esse banco que teve essa transação, que ele é correntista, ele também pode, dependendo do tipo de golpe, pode ter responsabilidade sobre aquele evento, né? Então, esse é o segundo ponto. E qual é o terceiro ponto? Fazer uma reclamação. Após a reclamação no banco, uma reclamação no Bacen. É gratuito, né? Ele entra no site do Bacen e faz o registro dessa reclamação. porque, às vezes, a situação já se resolve quando bate a reclamação no Bacen. Ah, isso é bom. Isso é importante, então. É, principalmente, no golpe em que a transação é feita dentro do aplicativo, dentro da conta, sem o conhecimento, ou a anuência do consumidor. Então, inclusive, na experiência que nós temos, o Bacen, após bater a reclamação no Bacen, a instituição financeira acabou restituindo o valor para a conta. Esse tipo de golpe, você tem alguma ideia para explicar para as pessoas como que ela pode evitar cair? Vamos separar em dois tipos, né? É isso. Esse aqui é do telefone, aí tem o do SMS, e aí que a pessoa liga para a central, então é mais ou menos o problema, é a central, né? E o outro é esse de tecnologia. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do golpe em que você recebe um contato dizendo que está sendo realizada uma transferência, um PIX, uma compra, qualquer coisa na sua conta. Primeiro, o banco não entra em contato. Tá. Então, é importante que o consumidor tenha essa ciência. O banco não entrará em contato contigo dizendo sobre essa transação. Tá? Então, assim, é importante eu ter... Mas e se eu tenho contato com o meu gerente, às vezes o meu gerente me manda... Então, certifique-se que é o seu gerente, né? É muito importante que o consumidor compreenda isso. O banco não faz esse tipo de contato. Tá? Mas, ok, o contato já aconteceu. E eu acredito que ele é um contato legítimo, que ele é do banco. Mesmo porque os golpistas, quando entram em contato, na maioria das vezes, eles possuem todos os meus dados sensíveis. O que são os dados sensíveis? Meu nome, número da minha conta, minha agência, sabe meu limite. Às vezes, eles sabem até o valor que eu tenho na conta. Isso tudo acaba gerando para o consumidor, para aquela vítima, a credibilidade. Ele acredita. Esse é o problema. Ele acaba acreditando, né? Então, não realize nenhuma transação com orientação dessa pessoa. Você primeiro faz o contato com o banco. E outro ponto importante, esses golpistas, geralmente, nessas mensagens, eles fornecem um número de telefone. Às vezes, é muito parecido com o número do banco. Às vezes, muda um dígito, dois dígitos. Não siga nunca aquele número que está no SMS. Entre no número oficial, faça o contato para o canal oficial do banco. Isso vai reduzir drasticamente a possibilidade de você cair nesse tipo de golpe. Então, esse é o ponto. Como é que eu evito? Eu evito, primeiro, não dando credibilidade para esse tipo de... Eu, eu, eu recebo por semanalmente, eu acho que umas cinco ligações de uma suposta central do Nubank dizendo que está sendo realizada uma compra na minha conta. Eu recebo. então, eu acredito que talvez você receba, ele receba... Todos nós acabamos em algum momento recebendo esse tipo de... Ou SMS, eu recebo vários SMS. Inclusive, eu lembro de uma vez que eu estava saindo de um exame, de uma consulta que eu tinha feito com o exame, e eu recebi um SMS, estava dirigindo, eu recebi um SMS, eu só bati o olho, vi que era de uma compra feita no meu cartão. Aquilo lá na hora me assustou um pouco, só que qual foi a minha conduta? O banco não manda esse tipo de... Eu entrei em contato com a administradora de cartões de crédito do meu banco, falou, tem alguma transação nesse valor, tal, 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 porque se tem, eu quero fazer o registro da impugnação. E a pessoa falou, não, não tem nada. E realmente não tinha. Foi o início desse tipo de golpe, já faz algum tempo que isso aconteceu. Então, cuidado do consumidor, não dar credibilidade para esse tipo de informação. O banco não entra em contato, é você que tem que entrar em contato com o banco. O que vai acontecer? Se o banco detectar que existe uma movimentação suspeita na sua conta, ele vai bloquear a sua conta, ele vai bloquear aquela transação e você vai ter que entrar em contato com o banco para falar, não, aquela é meu mesmo, é o que fiz. Porque ele vai achar que aquilo é suspeito. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto era qual que era mesmo? A tecnologia, quando alguém usa o aplicativo, teoricamente, o seu aplicativo, né? É, usando o meu aplicativo. Aqui não tem muito o que o consumidor fazer, né? O que é importante? A gente está falando de uma sociedade em que tudo é tecnológico. Então, às vezes, nós entramos em links desconhecidos e esses links, eles acabam trazendo vírus para o nosso aparelho de celular, para o nosso computador, que eles acabam captando informações. Então, tome cuidado com o link que você acessa. Jogos. Tem muitos jogos na internet. Uma época que tinha até uma variedade maior de atrativos, inclusive no Facebook, que a pessoa entra. Não é que ela entra lá, ela está cedendo vários dados e ela não sabe a captação daquelas informações como está sendo utilizada. Para quem que está indo, né? Exatamente. Então, assim, tome muito cuidado com o site que você acessa. Eu vou fazer uma compra online. Qual é essa empresa que eu estou cedendo o número do meu cartão, a minha senha, o meu código? Eu estou fornecendo uma série de informações para aquela empresa. Então, assim, eu preciso, o consumidor hoje, porque, assim, ele precisa ter ciência que os golpes estão aí. Existem várias modalidades. Eu, assim, às vezes eu penso, eu ainda não fui vítima de um golpe, mas mesmo com todo o meu conhecimento, isso não quer dizer que eu não possa ser, né? Porque o meu conhecimento não me livre, isso afasta, eu consigo bloquear várias situações, como eu disse, as ligações que eu recebo, essas coisas, mas isso não quer dizer que eu sou infalível. Pode ser que um dia eu seja vítima. Então, o que o consumidor precisa fazer? Adotar medidas de segurança para evitar que isso aconteça com ele. Então, cuidado com o link que você acessa. Eu, como advogado, tenho que acessar uma série de links que eu também desconheço. O cliente me manda, e eu não sei se aquilo também é legítimo, mas às vezes a gente precisa acessar. Mas o consumidor que tiver a oportunidade, olha, antes de acessar o link, veja o que é aquele assunto. Tente saber qual é a fonte daquela informação, né? Muito cuidado, principalmente, que você tem que tomar cuidado tudo que é chamativo, vai receber uma fortuna em 20 minutos, em uma hora. Você paga 50 reais e recebe 5 mil. O aparelho custa 5 mil, você vai comprar por 1.500. Gente, desconfie. Não existe cavalo dado, não existe um milagre. As coisas, elas são pagas, tudo tem um custo. Quando a coisa vem muito fácil, desconfie. com relação ao aplicativo, acessaram o meu aplicativo, eu não cliquei em link, não sei como é que foi. Pode ter sido uma fraude interna, ou seja, algo dentro do banco, ou pode ser que realmente eu cliquei em algum momento, em algum link, que permitiu o acesso de golpistas à minha conta. Mas isso não é responsabilidade do consumidor, é da instituição financeira, porque eles nos obrigam a entrar com bancos dentro do nosso celular. Eles obrigam. eu não posso chegar e falar assim, eu não quero ter o aplicativo do banco, porque se eu não tiver o aplicativo do banco, eu não consigo fazer operação nenhuma. É sim, banco digital, então você não tem o que fazer. Não, você não consegue fazer nada. Então assim, mesmo que só conta, eu tenho conta das duas modalidades, eu quero fazer alguma transação pelo Banco Santander, por exemplo, aqui só citando o banco, nada contra o banco, mas só citando uma situação. Eu preciso ter o aplicativo, porque ele vai gerar um código para eu fazer as minhas transações, então eu não consigo acessar pelo internet, NetBank, alguma coisa nesse sentido. É, por isso tem muita gente hoje que tem o celular do banco, né? Esse celular fica em casa, que fica com os aplicativos do banco. Então perceba, a partir do momento que o banco, ele me induz, ele me obriga a colocar um banco dentro do meu aparelho, ele tem que me trazer segurança. Porque se ele não me trouxer segurança, ele tem que ser responsabilizado por isso. É isso que nós precisamos ter conhecimento. Então assim, eu fui vítima de um golpe, acabou, é prejuízo total, não posso fazer nada? Talvez. Mas é muito possível que tenha uma saída. Porque como é que você caiu naquele golpe? Como aquilo aconteceu contigo? Sim, faz todo sentido, porque como é que o consumidor, por mais que ele tome cuidado, tome, eu vejo assim, eu vejo muito pela minha mãe, minha mãe tem 70 anos e minha mãe me pergunta tudo, chegou essa mensagem que é golpe, antes de fazer qualquer coisa, ela já me pergunta, porque ela já sabe, porque ela fala, eu não sei se é ou não, porque como aquela coisa, tecnologia é a primeira coisa complicada, eu nunca sei. Então ela me pergunta se é meio, posso clicar nesse e-mail? Isso aqui é verdade? Então às vezes é melhor, se você tem dúvida, perguntar para alguém, mas não sai clicando se você não tem certeza da origem daquilo. e desconfie de tudo que é muito chamativo. Isso é fato. Assim, esses sites, porque a gente vê um, tem muito site que ele vem com umas notícias super chamativas, que é o que a gente chama de clickbait. Você tem conhecimento também de site aplicando esse tipo de golpe? Você clica lá para ler uma notícia e as páginas também estão batizadas? Isso acontece. Não tenho no escritório nenhuma ação nesse sentido, mas isso acontece. Porque na hora que eu clico em determinada página da internet, pode ser que violando a lei geral de proteção de dados, violando o Código de Defesa do Consumidor, violando o Código de Defesa não está preocupado com lei, ele está preocupado com o seu... Pode ser que esse site malicioso ele capture as suas informações ou instale um aplicativo, um vírus no celular para capturar informações. Mas o que tem sido mais comum, e aí a gente nem fala em modalidade de golpe pix, é a modalidade da falsa venda. É aquele site chamativo que fala estou vendendo um carro, estou vendendo uma moto, um aparelho de celular, tem bastante, ou um videogame por um preço muito atrativo. Por exemplo, a família vai se mudar para os Estados Unidos e está vendendo tudo. Isso acontece. Teve recente, aconteceu até com pessoas famosas. falando que uma pessoa famosa estava viajando e estava vendendo tudo. E aí a pessoa pensa que aquilo é real, e na hora que ela compra, ela faz aquela compra por um preço abaixo do que seria o de mercado, na verdade ela não comprou nada, ela só transferiu dinheiro para o golpista. Isso não é o golpe pix, porque eu não fui induzido a fazer uma transferência que eu não queria fazer. O golpe pix, eu faço aquela transferência pensando que eu estou bloqueando um pix que estava sendo gerado. olha só, eles falam assim, você vai fazer assim, é um comando que eu vou te dar para você bloquear aquele pix que ia ser feito na sua conta. Aqui não. A pessoa fala assim, meu pix é esse. Você vai comprar? Passa. Isso não é golpe pix, é o golpe da falsa venda, que se materializa pelo pix. O pix é extremamente seguro. O problema não é o pix. Isso é importante a gente estabelecer. O problema são as pessoas que utilizam uma coisa que é boa para o mal. Então assim, é a mesma coisa, por exemplo, com o cartão. A pessoa também, também pode acontecer com o cartão de crédito de receber esse aviso que tem tentativa de passar. Alguns bancos tem essa coisa de bloquear quando não conhece, aí você tem que entrar no aplicativo e liberar, mas aí você às vezes recebe que você tem que ligar para, no caso, uma central falsa para liberar. Exato. Então, e é muito, eles dão uma credibilidade total, porque eles, na maioria das vezes, possuem todos os dados do consumidor. então o consumidor entra em contato, é uma central de atendimento, ela tem, como é que chama aquela fase inicial do atendimento? Tem a URA, né? Isso, tem a URA, e aí a pessoa, ela vai digitando as opções, aí cai no atendente, o atendente pede para confirmar algumas informações, passa outras... então a pessoa tem a certeza absoluta que está falando com a central de atendimento. Gente, nunca liguem para esse número. Entra no... Veja no teu cartão de crédito, no seu cartão de débito, qual é o número da central de atendimento do seu banco. Ou entre no site do seu banco, cuidado para não clicar no link errado, entre no site do banco, e aí veja qual é o número da central, ligue só para aquele número. não... E olha, assim, a coisa, ela está ganhando uma magnitude tão assustadora que é possível que você ligue, vamos supor, já aconteceu, já tenho conhecimento de tipo de situação. A pessoa recebe um contato, e eu não sei como eles fazem isso, mas isso acontece, recebe um contato de uma falsa central de atendimento, e a falsa central de atendimento, olha como eles são bonzinhos, eles falam assim, eu só estou para te alertar, o senhor vai ligar para o número oficial do banco, tal, 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 e desliga. E a pessoa pensa que desligou, mas não sei qual é o mecanismo que eles utilizam, se é um sistema que dá uma impressão que foi desligado o contato, e a pessoa liga para o banco mesmo, pensou que ligou para o banco, mas eles seguraram, reteram aquela ligação, e ela continuou falando com o golpista o tempo todo, olha como assustador. Então dá um tempo, alguém te fez uma ligação, fala, liga para o seu banco, espera um pouco, vê se sua linha está disponível mesmo, mas não se liga. Porque assim, é tudo muito complicado, muito complicado, a gente tem que tomar cuidado o tempo todo. É triste, mas é isso, é o jogo. E assim, o que é importante a pessoa saber, como eu disse anteriormente, eu fui vítima do golpe, isso não quer dizer que eu tenho que assumir aquele prejuízo, consulte um advogado, de preferência especializado em direito do consumidor, que tenha contato com esse tipo de matéria, porque ele será capaz de identificar se aquela situação é reversível ou não. Nós temos vários casos em que a situação acaba sendo revertida, porque a gente identifica aquela situação e fala, não, isso é possível de reversão. Tem uma coisa que você tinha me comentado antes da gente conversar e acho que tem tudo a ver com uma das questões aqui que a gente colocou, que é, como é que, nesse cenário todo, como é que você vê a atuação dos bancos em relação à questão do golpe, o posicionamento que eles têm, principalmente, acho que nesse detalhe que você falou, de, pô, o cara liga com todas as informações da pessoa, com informações assim que você fala, pô, onde ele pegou essa informação? É assim, como eu disse, assim como eu também não sou infalível, os bancos, infelizmente, também não são. Se você acessar o Google agora, se você fizer uma pesquisa simples, você vai verificar que grandes bancos, eu não vou falar todos, porque eu não tenho ações contra todos os bancos, posso afirmar isso categoricamente, mas eu posso falar que os grandes bancos, os principais bancos tiveram e reconheceram que houve vazamento de dados de seus consumidores. Fizeram de proposta? É claro que não. Mas, é importante aí que entra a questão do Código de Defesa do Consumidor, porque o banco tem uma coisa chamada responsabilidade objetiva, não importa se ele teve culpa, ele tem o dever de guardar os meus dados, ele tem o dever de guardar as minhas informações. Se houve um vazamento, opa, tem alguma coisa errada. Como é que aquela pessoa entra em contato comigo sabendo o meu nome, meu endereço, meu CPF, meu gerente, minha conta, meu limite, alguém passou isso, de alguma forma eles conseguiram. Então, de alguma forma houve um vazamento de dados. Porque o consumidor também não é um, desculpa o termo, não é um besta, que alguém vai entrar em contato com ele e fala, faz um pix para mim. Não é assim que funciona. Eles têm as informações, eles te passam segurança, e você fala, nossa, eu estou falando com o banco mesmo. Depois cria um pânico, se você não fizer, você está lascado, vai bloquear a tua conta, você vai ficar sem usar, vai sair o dinheiro da sua conta. Cria um pânico, e aí eles criam urgência, faça isso agora. E a pessoa já está desesperada, fala, pelo amor de Deus. E às vezes, não são só pessoas idosas que caem nesse golpe. Nós temos pessoas jovens, pessoas inclusive com discernimento, com graduação, com conhecimento, e às vezes até esse funcionário de banco caindo em golpe, dessa natureza. então, por quê? É crível que a pessoa lá tinha todas as suas informações que seja do banco mesmo, eu acreditei naquilo. Então, essa é a questão, Então, como é que, e como é que assim, você vê as autoridades financeiras, assim, acima dos bancos, né? Como é que o governo, enfim, eles têm trabalhado com isso? Você vê que tem tido uma ação, o pessoal está pensando nisso, ou realmente o consumidor tem que ser o principal, o seu principal agente aí, para tentar evitar cair nesse tipo de golpe? Olha, nós temos no nosso ordenamento jurídico a proteção para o consumidor, graças a Deus, né? A principal delas, ele é 8078 barra 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Ele traz, graças a Deus que ele existe, senão o consumidor realmente estaria com um problema muito sério. Então, ele traz, de fato, a proteção, porque ele determina que o prestador de serviço tem que fazer o quê? Uma prestação de serviço com segurança. E quando vazou meus dados, eu não tive segurança, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, nós temos a lei geral de proteção de dados, né? Então, o governo cria os mecanismos, isso eu não posso negar. O poder judiciário, inclusive, tem, inclusive o próprio STJ, já tem várias decisões sobre o tema, tem reconhecido a vulnerabilidade do consumidor e a responsabilidade, em algumas situações, a gente não pode trabalhar nunca sem responsabilidade, né? Então, assim, em situações específicas, a responsabilidade da instituição financeira, né? Exatamente por essa questão, talvez de vazamento de dados, talvez de acesso ao seu aplicativo, precisa haver o caso concreto. Então, essas medidas estão sendo adotadas, né? Então, a gente tem a proteção, por isso que eu falo, não está nada perdido, porque nós temos a lei que nos protege e o judiciário reconhecendo a validade daquela norma. Então, isso tudo é muito importante. O que eu não posso, eu como consumidor, eu reclamo para o banco, que o banco fala assim, desculpa, você acessou o seu aplicativo, usou a sua senha e fez essa transferência. Eu não tenho nada para fazer. E falar, isso é uma verdade absoluta, eu vou ter que morrer com esse prejuízo. Veja só, hoje eu tive um contato de uma pessoa que recebe um auxílio do governo na ordem de 600 reais, que foi vítima de um golpe, e esse golpe foi pelo aplicativo, ela não, ela não, entrar no aplicativo dela e retiraram 500 reais, a renda dela é de 600 por mês. Tiraram 500, ou seja, tiraram a subsistência dessa pessoa, como é perigoso isso. Olha como é perigoso. Então assim, nós temos leis que protegem? Temos. Só que o judiciário tem o ritmo dele. Até essa pessoa receber o dinheiro dela de volta, não é rápido. Não, para ela, nossa. Mesmo porque essa pessoa tem a própria dificuldade do acesso à justiça, o acesso à informação, por isso que esse bate-papo é muito importante, porque aqui a pessoa pode acessar essas informações sem pagar absolutamente nada, de abrir os olhos, e falar, meu Deus, eu tenho saída, não preciso morrer com essa situação. Eu acho que isso é o mais importante, é explicar isso, que a gente tem a percepção, pô, eu vacilei, né? Eu vacilei, então eu vou ter que morrer com prejuízo. E não é assim, né? Porque desses dois aspectos que você falou, primeiro, a pessoa quando te liga que tem toda a informação, e segundo, que o aplicativo é aquilo, se você tem celular, geralmente as pessoas têm antivírus, as pessoas tomam algum cuidado e tal, mas em algum momentinho ali passou, e aí aconteceu de invadir o celular da pessoa e ter esse problema, enfim, e o banco, é assim, ninguém tem culpa, mas todo mundo tem responsabilidade, né? O banco, ele lucra muito todos os anos, né? Eu não ia falar isso, tem que pagar o prejuízo, mas é verdade. Mas, na verdade, você tem que assumir também a responsabilidade pelos prejuízos, não é só o bônus, eu tenho que pensar no ônus também, né? Então, é por isso que o banco tem a responsabilidade. A partir do momento em que eu reduzo o número de agências físicas, reduzo o meu custo com o pessoal, eu não invisto, não estou dizendo que os bancos não investem, mas não invisto em segurança na necessidade da sociedade. Eu vi uma campanha outro dia de uma instituição financeira falando, ó, nós não entramos em contato, nunca entregue seu cartão para motoboy, falta mais campanha nesse sentido passando na mídia. Tem uma que eu vi esses dias, porque acho que esse banco deve ter sofrido vários golpes, várias ações, né? Poxa, alérgico, é o dever de informação do banco, né? Precisava passar essa informação. Gente, eu não ligo. Gente, eu não vou na sua casa pegar teu cartão, não entregue o cartão, não entregue a sua senha, não entregue nada disso. Falta isso, o consumidor, porque nós pegamos, principalmente nesse caso do golpe do falso motoboy, que é aquela pessoa que vai lá, você recebe a ligação dizendo que está tendo um problema na sua conta, e a pessoa vai lá para pegar teu cartão. Aquela pessoa que entregou o cartão, você acha que ela fez isso de má fé? Ela queria se ferrar? Falta, toma meu cartão, me ferra, ferra a minha vida. Não, ela acreditou que ele era do banco, ela acreditou que aquilo era real, ela estava assustada, ela foi vítima de um golpe. E por que que isso acontece? Porque nós temos poucas agências físicas, os bancos obrigam a gente entrar com o celular no bolso, há vazamento de dados, então tem tanta coisa acontecendo que, lógico, alguém tem que ser responsável. E essa corda, se eu não tiver a informação, ela só vai arrebentar para o lado do consumidor. Ele vai ficar responsável por esse prejuízo. É, como sempre, né? É, não, não precisa ser, né? Aí é que está. É, não, não precisa ser. Por isso que a gente precisa dar as informações para as pessoas, né? Porque, realmente, por mais que a gente tenha conhecimento, né? Tem coisas que você falou que eu não sabia. Então, eu já vi, ouvi falar, mas eu concordo com você, aquele propaganda do banco, o banco tem lá no portalzinho dele. Então, mas assim, eu não vi uma propaganda, um remarketing, por exemplo, do banco, falando, ó, pessoal, a gente não vai buscar o seu cartão, ou então, olha, a gente não te liga, assim, sabe? For um dinheirinho ali em mídia, não só para vender, né? Mas também para prevenir. É fácil colocar o Silvestre Stallone, a Madonna fazendo a publicidade do meu banco, investir milhões nisso, e por outro lado, não investir o proporcional para alertar o meu consumidor. Olha, tem risco para você, cuidado, não caia nisso. Aproveitar a sua própria propaganda, né? Aí no final, a Madonna fala assim, mas lembre-se que a gente não te liga. É, mas aí ele não quer demonstrar o quê? O banco, né? Não especificamente... Fraqueza, né? A fraqueza. Ele quer passar o quê? Eu sou seguro. O sistema é digital, ele é seguro. Essa é a questão, né? Mas assim, isso que às vezes mata um pouquinho no corporativo, né? O pessoal não quer fingir que não está nada acontecendo, mas não é melhor a gente admitir que todo mundo pode ser vítima, que pode acontecer mesmo? Mas pensa comigo. Eu não tenho um número concreto para esse tipo de situação, mas eu posso falar por uma estimativa. Quantos consumidores que são vítimas do golpe Pix, que depois reclamam com o seu banco, que o banco fala, olha, não vou te pagar nada, entram com uma ação na justiça? Pois é. Quantos fazem isso? Quantos que o banco tinha responsabilidade e ele não foi cobrar essa responsabilidade do banco? E o viés, não se trata só da responsabilidade da sua agência. e aquela conta que foi aberta por um golpista, às vezes o nome de um laranja, seja lá o que for, que o banco que permitiu a criação daquela conta só para aplicar a Gops, porque o dinheiro cai e já sai para outra conta, né? Cai para centenas de contas, já faz um sistema robô. Qual a responsabilidade desse banco que permitiu isso? Ele não tinha o dever de zelar, de verificar a documentação daquela pessoa? Mas não, eu só falo, é giro, é giro de capital. Então a responsabilidade do fornecedor, não estou falando especificamente do banco, mas do fornecedor, nesse caso é o banco, ela é objetiva. Ele tem muita responsabilidade, ele responde mesmo não tendo culpa. E o que é culpa? Eu fiz de propósito. Não, às vezes foi uma falha, eu tomei os cuidados, mesmo assim aconteceu. E aí vem uma pergunta, né? O pessoal está vendendo muito, virou moda, seguro para tudo. E aí a gente tem o seguro do Pix, tá? E como é que essa coisa, eu acho interessante falar porque a gente sempre diz assim, bom, se eu tiver um golpe e eu não tiver o seguro do Pix, ferrou, eu vou ter que amargar o prejuízo. Então, não, não tem, depende, né? Como eu disse anteriormente, tem que falar sempre com responsabilidade. Ó, o seguro não vai cobrir aquela situação em que, e é muito importante a gente falar sobre isso de novo, já falei antes, falo de novo. Eu fui lá, entrei num site, tinham anunciado lá um Playstation, comprei o Playstation e era um golpista. O seguro não cobre. Não cobre porque isso é... Fiz aquela transação, eu acreditava que aquela transação era uma transação idônea, né? Eu não fui vítima de um golpe relacionado ao Pix. Eu fui vítima de um golpe de uma falsa venda, acreditei naquela pessoa, fiz a transferência dos valores, né? Então, por conta disso, eu preciso ver, será que o meu seguro vai cobrir isso? Não. O que o seguro cobre? Ele vai cobrir essa situação em que eu recebi a ligação, eu caí naquela situação, fui lá, fiz a transferência, mas será que eu precisava do seguro mesmo? É, essa é a questão, né? É porque virou moda, assim, seguro do seguro, do seguro, né? Exato. É mais fácil, né? Eu diminuo o meu prejuízo. Eu, como instituição, diminuo o meu prejuízo. Algumas pessoas vão me pagar um dinheirinho para eu fazer o que eu tenho que fazer. Né? Aqui, eu não estou metendo, não estou aqui condenando as instituições financeiras, elas são ótimas, mas, assim, ao mesmo tempo, tem que prestar um serviço seguro, né? Aqui não é nada contra uma instituição, aqui é, nós pensamos no lado do consumidor, só isso. É, é porque o consumidor, ele já apanha de tudo quanto é lado, né? Então, o que a gente puder dar de informação, acho que é isso, é o papel da conscientização, né? Eu acho que essa é a questão que, é o que a gente está fazendo aqui, toda essa informação de como evitar, como poder se prevenir, como tomar esses cuidados, pode realmente evitar amanhã de alguém receber uma mensagem e sair ligando, porque vai lembrar que, olha, isso pode ser golpe, então, eu vou ligar para o meu banco, vou conferir realmente qual é o telefone do meu banco, vou evitar ter esse tipo de problema. Isso, e não vou seguir as instruções lá de fazer um PIX para... Qual é o sentido, gente? Vamos pensar comigo, né? Qual é o sentido de eu fazer um PIX para cancelar um PIX? Não, isso é claro que é um golpe. Às vezes, o descritivo, eles mandam um link para você, né? E naquele descritivo está assim, é contra a ordem de bloqueio PIX. E o consumidor acredita que aquilo é verdade mesmo, mas não é, é só o nome que eles dão, que você consegue colocar o nome naquele arquivo que você quiser para fazer a transferência do PIX. E olha só que mais absurdo, por isso que o consumidor tem que tomar cuidado. Qual é o sentido de, por exemplo, eu fazer uma contra-ordem de bloqueio de PIX para uma instituição que nem a minha? Vamos supor, eu tenho conta no banco X e aí eu faço uma transferência para o banco Y. como é que eu vou fazer uma contra-ordem em nome de uma pessoa física? Não faz sentido, gente, então tem que ficar muito atento a todos os detalhes. Nunca confirmem esse tipo de transação, fiquem com o seu banco. E se caiu no golpe, calma, não é o fim do mundo, não é o desespero. Faça o boletim de ocorrência, registre uma reclamação por escrito no seu banco, faça uma reclamação no BACEN e procure um advogado especializado se precisar. Sim. E em que casos, por exemplo, a pessoa vai precisar procurar um advogado? Quando o banco disser não, dê a resposta definitiva, não, irei ressarcir o seu banco, que é o mais comum. Eu já vi situações em que quando bateu a reclamação no BACEN o banco devolveu. Mas quando foi para o BACEN, mas foram poucas, a maioria mesmo batendo lá no BACEN a reclamação no banco vai manter e falar, não, essa transação para nós ela é legítima. Isso varia do valor? Não. Não tem relação com o valor. Tá. Isso é importante saber, então, quer dizer, você primeiro vai por esses meios e aí se o banco não der o retorno procura advogado, porque tem jeito. Tem, na maioria das vezes. Você não pôs esse caso aí de você ir lá e comprou. Porque se foi lá da falsa compra, que eu fiz a compra, aí a ação tem que ser movida contra, talvez o aplicativo, vamos supor, eu estou usando lá a plataforma da empresa X, vamos supor, é... Como é que chama? Mercado Livre. Comprei de um vendedor do Mercado Livre. Talvez o Mercado Livre tenha responsabilidade, vamos estudar aquela situação. Eu usei todas as regras da plataforma, né, se eu usei as regras da plataforma, opa, talvez ele tenha respondido, mas o banco já não tem nada a ver com essa situação. Então, assim, mas são situações diferentes, né? Sim. É, porque aí, nesse caso, você foi lá, pegou uma situação que estava muito boa para ser verdade, por isso tem que tomar cuidado, né? Ah, o negócio está metade do preço, um iPhone, né? Metade do preço, menos da metade do preço. Isso aí, desculpa te interromper, mas sabe o que tem sido muito comum, eu recebi muitas consultas sobre o tema, de pessoas que acreditam que tem valores a receber, né? Ah, sim. Às vezes a pessoa acredita, ela vê lá uma matéria, por exemplo, Serasa está pagando indenização de até 5 mil, veja se você tem direito, e a pessoa vai lá, não sabe que aquilo é um golpe. Aí a pessoa fala, não, você tem direito, vai receber 5 mil em até 10 dias, sei lá, e fala, mas para isso tem que fazer a liberação, tem umas taxas para pagar, paga 300 reais, você paga 300, eles pedem mais 200. Gente, toma cuidado, é fria isso daí, essa situação não é correta, não tem, essa ação da Serasa que foi proposta pelo Ministério Público, é uma ação que ainda não está finalizada, então não tem valor a receber, é uma expectativa de direito, então muita calma, por isso que é importante sempre, é que a pessoa, o brasileiro, ele tem uma cultura de achar assim, o advogado é uma coisa que vai me representar custo e eu não quero ter custo, e ele assume riscos, isso é muito mais caro, é muito mais caro, então consulte um advogado, antes de fazer qualquer tipo de transação, é melhor você pagar uma consulta para um advogado do que cair num golpe e perder 800 reais, entende? Qual que é a matemática aqui? Mas aí a pessoa cai num golpe, perde 800, depois vai pagar a consulta, e talvez pagar as custas de um processo e assim por diante, então sai muito mais caro, então eu vou fazer um, eu fui vítima de uma situação, antes de qualquer coisa, vamos consultar um advogado, para saber, e lógico, tem que sempre ver se o advogado, ele é especialista naquela área, se ele tem conhecimento específico para aquilo, porque assim como em qualquer profissão, nós temos bons e maus profissionais, então eu preciso saber separar quem que é, que está capacitado para me auxiliar. E isso é muito importante, acho que você podia dar um exemplo nesse caso, para as pessoas entenderem um pouquinho essa diferença, ah, eu vou pegar um advogado, ah, meu primo, ah, meu primo é cível, mas ele também faz direito, mas não é o dia a dia dele, né? Qual que é a diferença de você pegar um advogado que ele não é o dia a dia dele, direito do consumidor, e alguém que está ali o tempo do tempo, resolvendo esse tipo de problema? É, eu preciso aqui trabalhar com, cuidado com a ética da advocacia, né? O advogado, ao contrário do médico, o médico, ele se forma e ele se especializa numa área, ele tem a clínica geral, mas ele se especializa naquela área, ele atua naquela área. O advogado, ele faz o curso de bacharelado em direito, ele faz depois o exame de ordem, e ele pode exercer a advocacia em qualquer área, ele não está restrito ainda, tem projetos para alterar isso, mas ele não está restrito a uma área, então eu posso atuar em todas as áreas, tá bom? Isso é importante. Isso quer dizer que eu estou apto, porque quem faz tudo, na minha concepção, eu não consigo, né? Talvez eu seja limitado, mas quem faz tudo, nada faz ou pouco faz, ou nada faz com 100% de capacidade, porque as áreas do direito, elas têm uma abrangência muito grande. Se eu falar só de direito do consumidor, eu posso passar aqui com você falando uma semana de inúmeras situações. Então, assim, é importante que aquele profissional, eu não estou falando que quem trabalha em tudo não tem capacidade para cuidar disso, mas estou falando que existe um risco daquela pessoa não estar preparada para aquela situação. Existe um risco muito grande. Então, é minha sugestão, é de procurar como se você, apesar de não ter essa separação do direito, é como se você procurar um cardiologista para cuidar de um problema de ortopedia. Aquele médico, talvez, o advogado trabalhista, ele tem conhecimento na área de direito do trabalho, eu não faço direito do trabalho, não faço penal, não faço previdenciário, por quê? Eu seria medíocre se eu fizesse isso. Medíocre porque eu não tenho conhecimento. O meu conhecimento está todo desenvolvido na área de direito civil, e dentro de direito civil nós temos o direito do consumidor. O cível, né? Temos o direito do consumidor. Então, o que é legal para a pessoa? Conversar com esse profissional, saber se ele tem experiência no assunto, se vai ser a primeira ação dele, se ele tem, trocar uma ideia, sentir firmeza naquela proposta, e todo mundo pode mentir, mas, assim, é importante isso. Quanto tempo que a pessoa advoga naquela área, porque, assim, você chegar, por exemplo, eu tenho 23 anos de experiência, eu sei tudo? Não, os golpes são novos todos os dias, eu tenho que me reinventar. Às vezes surge uma situação e eu tenho que estudar toda aquela situação, mas eu vivo naquele mundo. Então, para mim, é uma situação que a gente vai desenvolvendo com mais facilidade. Quer ver? Não tem nada a ver com o nosso tema, mas eu tenho, temos um caso no escritório em que uma pessoa foi fazer o pagamento do IPVA dela e descobriu que o carro dela estava bloqueado por estelionato. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Foi lá ver, sem o conhecimento dela, sem nada, fizeram a venda do veículo dela, um contrato fraudulento, sem a assinatura dela, a pessoa que teria comprado também foi vítima, e essa pessoa que teria comprado que foi vítima, que inclusive mora numa comunidade, fez um boletim de ocorrência e falou que era golpe de estelionato, por isso que bloqueou a documentação. Então, perceba como tudo é muito frágil, então eu preciso de uma pessoa que tenha conhecimento profundo naquele tema, porque nós estamos falando de patrimônio, nós estamos falando de uma segurança jurídica, né? Então, a gente precisa ter bastante responsabilidade com o nosso cliente e o cliente precisa de uma pessoa que tenha conhecimento naquilo. Então, a ideia, se a pessoa vai procurar um advogado, procurar geralmente um especialista em direito do consumidor. Recomendo, é obrigatório? De forma alguma, de forma alguma. Procurar um advogado já ajuda, mas se for especialista em direito do consumidor, é muito mais possível, muito mais provável que aquela pessoa passe a informação adequada. Que assim, já está acostumada a resolver, mesmo sendo um caso um pouco diferente e tal, já entende um pouco melhor a dinâmica, a mecânica, inclusive a questão de como que você vai fazer uma peça para o juiz, por exemplo, para ele entender o que aconteceu. Tem todos esses detalhes, né? Basicamente, a pessoa precisa para trabalhar nessa área de direito do consumidor, as pessoas pensam assim, a lei 8078 barra 90 ela é fácil. Tecnicamente falando, até é fácil. Mas eu preciso entender a questão principiológica, os princípios do Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo em princípio do Código de Defesa do Consumidor, de uma forma muito rápida, eu preciso entender que todo consumidor é vulnerável, ele tem direito a informação adequada e clara, que nós temos situações no código que vedam, ou que seja, que proíbem que o fornecedor faça determinadas coisas, porque são práticas abusivas, que eu tenho direito a comprar um veículo, sei que estou fugindo do assunto, mas que esse veículo funcione, eu tenho direito que a minha cobrança seja proporcional àquilo que me foi ofertado. Então, assim, isso tudo é uma questão principiológica. Se eu não conhecer esses princípios, se eu só fizer a leitura grossa da lei, eu não vou longe. Eu vou cometer, eu cometeria erros que fariam, ou poderiam ocasionar o insucesso da minha ação. Porque, veja, você vai mover uma ação contra um banco dizendo que o banco é responsável por uma transferência PIX que o teu cliente fez, então você precisa trazer uma argumentação forte para o juiz, para o juiz se convencer que aquela pessoa foi vítima e não ela facilitou a vida do golpista. Não, no mínimo meio a meio. Não, não é meio a meio, não. Foi vítima. 100% vítima. Nesses casos, o juiz, tem algum juiz específico, uma vara específica, ou entra, o juiz, ele pode atender vários casos de naturezas diferentes? Atende vários casos de naturezas diferentes. Nós não temos uma vara especializada aqui em São Paulo, vara especializada em direito do consumidor. Nesse caso, é mais importante ainda a argumentação, porque como ele vê casos de vários tipos, se ele não estiver bem embasado... Isso é importante, fazer uma peça... O pedido feito ao juiz, ele não tem que ter só o direito material. Eu preciso saber como pedir. Aí nós entramos na parte processual. Tem o direito material, que é o Código de Defesa do Consumidor, mas temos a parte processual. Saber desenvolver também, como é que eu coloco isso? E a minha preocupação hoje, e eu vejo muito isso, eu vejo isso todos os dias praticamente, é que as pessoas querem facilitar a vida, eu quero trabalhar com o mínimo de esforço. O que quer dizer isso? Eu trabalho com peças pré-elaboradas. Isso é... Você pesquisar no Google, no Instagram mesmo, aparece vários anúncios de aplicativos que vendem peças prontas. Isso não serve. Isso aí é lixo. Não desmerecendo o trabalho que foi feito. Mas o meu cliente precisa de um trabalho específico, de um trabalho individualizado. Ele precisa que eu compreenda a situação dele. Isso é muito importante. Alguns profissionais, eu sei que nós estamos nessa fase da sociedade, utilizam sites de inteligência artificial, como o GBT, site GBT, né? Lógico, isso é... Toda ajuda, ela é bem-vinda. Mas eu não posso, exclusivamente, eu já... Tem situações, inclusive, que já foram divulgadas, em que o profissional fez uma petição só com... E eu... Tomou até uma litigância de uma fé. Então, tem essa questão dessa responsabilidade do profissional, né? E tem que conhecer o direito material e desenvolver o pedido de acordo com... Porque, lembrando, que nem você muito bem observou, o juiz, ele conhece o direito. Mas, pra ele, chegam inúmeros assuntos, inúmeros assuntos diversos. Você vai pensar em golpe, Pix. Se eu falar em golpe, Pix, eu acho que nós temos uns, sei lá, uns trocentos casos, 300 possibilidades de trabalhar, né? Tem o golpe do falso motoboy, do golpe do SMS, da falsa central de atendimento, o golpe que a pessoa acessa seu aplicativo, o golpe do link. Então, assim, a gente vai trabalhando nisso só nesse... Como é que conhece tudo? É o que você falou, né? Como você deixar claro para o juiz que realmente a pessoa vai ver vítima? Porque, se não, você tem esse problema, o banco vai querer dizer, você foi também, porque você clicou no link, você teve uma atitude... É isso que o banco vai dizer. O banco vai dizer, ele acessou a aplicativa dele e ele fez a transferência. Ele tinha ciência disso. É isso que o banco vai dizer. Lógico, é o caminho que ele tem. Isso é muito... É por isso que realmente é fundamental falar desse assunto, né? Então, quem já foi vítima e achou que não podia resolver, já temos um caminho. Então, assim, a gente vai deixar aqui o link, tá? Inclusive, isso que é o mais importante, onde as pessoas te encontram? A pessoa está assistindo aqui e ela fala, pô, eu tenho essa situação, eu quero saber se eu consigo entrar com uma ação, se eu consigo real ver meu dinheiro. Como é que te encontram? Qual que é o seu site? Qual que é o seu Instagram? O Instagram do escritório, lá a gente posta dicas com bastante frequência, orientando os consumidores, é a advmarcoantônio__. Tá. Aí, se a pessoa tiver dúvida, quer saber um pouquinho mais sobre os meus direitos, entender um pouquinho as situações, nós trabalhamos várias situações lá, sempre trazendo alguma orientação para o consumidor. Maravilha. Olha, muito obrigada por ter aceito o convite, é um assunto super relevante, eu acho que assim, quem assistir vai estar muito mais informado para lidar com essas situações, tá? Então, agradeço bastante por você, pelo seu tempo aqui para compartilhar as informações com a nossa audiência. Na verdade, eu que agradeço, é uma oportunidade aqui falar sobre um assunto tão importante, que afeta tanto os brasileiros, nós estamos falando de pessoas que às vezes ficam sem o dinheiro para pagar a conta do mês, um assunto muito sério, muito sério. Então, é importante vir aqui, ter essa oportunidade de ajudar essas pessoas a não caírem nessa situação e se caírem, entenderem, olha, tem saída. Então, é muito importante, muito obrigado aqui pelo convite. Maravilha. Obrigado. E você que assistiu a gente aqui até agora, agradeço por ter acompanhado, espero que você tenha gostado, com certeza você aprendeu muito, né, sobre essa questão do GoalPix, né, vai estar muito mais esperto em relação a isso para evitar esses problemas, tá? E se você gosta desse tipo de conteúdo, conteúdo de alto nível, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, curte e manda para as pessoas que precisam saber disso, que eu tenho certeza que você, com certeza, pensou em vários que precisam saber disso. é isso, eu vou ficando por aqui e eu espero você no próximo. Até lá. E aí